Mais uma aula de viola caipira da primeirosacordes.com.br Na aula de hoje, Cabocla Tereza, do mestre Rolando Boldrin. Vamos trabalhar bastante o dedilhado de viola nessa aula agora. Vamos lá? Os acordes utilizados nessa canção serão Sol Dó Ré E Ré com sétima A música começa com um solo na décima casa do primeiro par. Colocando a primeira frase, ficará da seguinte maneira. Novamente, bem lento. Próxima frase Repetindo essa frase Próxima frase Repetindo essa frase E a última frase Depois eu vou repetir o solo E ao invés de fazer essa última frase Eu vou parar nessa sétima casa Focando o solo lentamente Com a succeeding E ao invés de fazer essa grande frase Péu Péu E ao invés de fazer essa frase A música será feita em um dedilhado. A ideia padrão desse dedilhado será a seguinte. Quando eu tocar o acorde e fizer o dedilhado em dois compassos, ou seja, se prolonga, eu devo fazê-lo da seguinte maneira, polegar, indicador, médio, indicador, anular, indicador, médio, indicador, então, novamente bem lento, veja que eu utilizei do quarto par em diante, no quarto par foi o polegar. Agora quando a troca do acorde for rápida, por exemplo, Sol para Dó, eu vou utilizar Pima, e A, bem simples. Tocando o dedilhado ele ficará da seguinte forma. 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 Tocando o dedilhado ele ficará da seguinte forma.